Olá turma, bora continuar mais uma aula, agora falando do último capítulo de vocês, da apostila de vocês, ainda ligado às consequências da União Ibérica, nós vamos ter aí o processo de expansão territorial do Brasil, que na época era chamado de Brasil Colônia, por que Colônia? Porque ele foi conquistado pelos portugueses, perfeito? O país foi conquistado pelos portugueses durante o processo de expansão marítima, ok? O Brasil possuía, aqui como atividade econômica, o Brasil ele produzia outros itens que geravam dinheiro, certo? Esses itens vão auxiliar no processo de expansão territorial do nosso país, certo? Então, são atividades econômicas que nós chamamos de complementares. Professora, como assim complementares? São atividades econômicas que eram produzidas no Brasil com a intenção de fazer gerar o dinheiro dentro do nosso país. Ele não tinha, a princípio, ideia de mandar para fora, produzir para vender lá fora, mas sim para abastecer a colônia, certo? Então, quais são esses elementos complementares, professora? Eles são, no caso, esses daqui, o gado, que a princípio não era para vender e ganhar dinheiro lá fora, né? Era uma economia, uma economia interna e ajudou no processo de interiorização do nosso país, certo? O outro vai ser o algodão, outro produto, mandioca, ervas do sertão e, por fim, nós vamos ter aí o tabaco. Olá, turma, tudo bem? Bora para a última aula da nossa apostila. Hoje, nós vamos dar continuidade às consequências que nós tivemos após a União Ibérica e, no caso aqui, falando sobre a expansão territorial do nosso país, perfeito? O que nós vamos ter aí? Nós vamos ter a parte econômica do nosso país. O porquê da economia? Porque a economia remete a dinheiro e o dinheiro é que faz tudo rolar, né? Tudo que a gente precisa fazer na nossa vida, a gente precisa de dinheiro. Um país, ele precisa de dinheiro, né? Então, nós vamos ter aqui no Brasil algumas atividades econômicas sendo realizadas. Uma, destinada ao mercado fora, ou seja, a importação, e o outro, destinada ao mercado interno, certo? Esse produto, destinado ao mercado interno, vai ser colocado aqui como atividades econômicas complementares. Ou seja, a princípio, essas atividades, elas foram desenvolvidas no nosso país com qual o intuito? Com o intuito de impedir, impedir não, de fazer com que o dinheiro produzido aqui no Brasil permanecesse na nossa região, certo? Abastecessem o nosso país, as regiões que estavam desenvolvendo aquela atividade econômica, perfeito? Diferente, por exemplo, do açúcar. O açúcar era produzido no nosso país, mas ele era destinado ao mercado fora. Ele era vendido lá fora, comercializado lá fora. As pessoas aqui não consumiam o açúcar, perfeito? Então, os produtos complementares que geravam dinheiro para o nosso país, né? E abasteciam o nosso país economicamente, eram a pecuária, certo? Então, nós temos aí a pecuária, o algodão. A pecuária, professora, mas ela é vendida? Hoje, ela é vendida, comercializada para o mundo lá fora. Mas, naquele período, não. Ele abastecia a colônia, tá? Essa atividade abastecia a colônia. O algodão, a mesma coisa. Além deles, nós temos a mandioca. A mandioca, produto mais consumido no nosso país na época, certo? Tanto que, futuramente, nós vamos ter uma constituição chamada de constituição da mandioca. Acreditem se quiser. Não vai dar certo, mas tudo bem. Além da mandioca, nós temos as ervas do sertão e também o tabaco, né? Essa folhinha aqui, ela produz o fumo, perfeito? Essas eram as economias que a gente tinha naquela época, né? Os produtos que geravam a economia naquela época. Então, vamos agora analisar como que elas contribuíram para a interiorização do nosso país. No caso, a pecuária, ela foi, ela ajudou no processo de exploração, de expansão territorial no Nordeste e no Sul do país. Então, tudo começa no Nordeste e no litoral de São Paulo. Depois, nós vamos ter o espalhar desses produtos, gerando regiões específicas para cada uma, tá? Então, começa no Nordeste a extorsão e vai para o Sul. Então, nós temos a produção de gado no Nordeste e a produção de gado que estende-se para o Sul do nosso país, a pecuária. Depois, nós vamos ter as ervas do sertão. Professora, o que são ervas do sertão? Ou drogas, né? Do sertão, são as especiarias brasileiras. Buriti, cupuaçu, castanha, nozes, cacau. São produtos dos brasileiros que começam a ser explorados e gerando, e gerar economia para o nosso país interno. Depois, é que nós vamos começar a comercializar lá fora esses mesmos produtos, tá bom? Então, as drogas do sertão, ela vai atingir que regiões? Ela vai ajudar a exploração de quais regiões? E a expansão territorial de qual local? Vamos ter aí a região do Maranhão, Ceará, Piauí e Bahia, fora os outros que eu coloquei do lado de vocês, que é a região Nordeste, certo? E nós vamos expandir para onde? Para a região Norte, que a princípio a gente fecha apenas em Amazonas. Entenda-se como Norte, a região do Amazonas, perfeito? Ali nós vamos ter a chamada expansão através das drogas do sertão. A criação de gado no nosso país, vamos agora dar uma ênfase a isso, né? Ela começa dentro do engenho, certo? Ali nós utilizamos o gado para o transporte, nós utilizamos para mover as moendas, né? Que vão moer a cana, é usado para moer a cana e também para alimentos, certo? Então, o gado ele tem várias funções. Por isso começa a produção dentro do engenho. Só que nós vamos ter problemas, porque o gado ele tem que ficar solto. E aí esse gado destruía as plantações. Resultado, cria-se uma lei de proibição do gado nessas regiões de engenho. Fomos obrigados então a criar locais específicos só para criar gado. Você entendeu por que vai expandir? Então, nós vamos criar o gado lá no Nordeste e depois no Sul. Esses locais específicos, né? Para criação de gado, vai receber o nome de currais, certo? Então, ali ó, tiramos do engenho e passamos para as regiões específicas de produção de gado. Tá bom? Então, nesse período nós vamos ter o quê? Ajudando nesse processo de interiorização, nós vamos ter algumas ações, alguns movimentos, certo? São eles, as ações jesuítas, que tinham como função fazer o quê? Capturar os índios e convertê-los ao cristianismo. Catequizar esses índios, certo? Então, supostamente eles eram considerados impuros e eles tinham que se tornar puros. E se tornar puros seria entrando para a religião católica. Então, eles deixariam as suas tradições, as suas formas de se vestir e de comemorar e de rituais. Enfim, as suas tradições seriam anuladas e geraria-se um novo homem. Esse novo homem vestiria roupas e falaria, não é falar, né? Mas se submeteria às regras do catolicismo. Tá bom? Então, nós tivemos outro movimento que foi conhecido como os bandeirantes. Os bandeirantes, eles auxiliavam no processo de interiorização do país e eram financiados por particulares. Então, são pessoas que detinham de um certo poder financeiro, que bancavam homens como Raposo Tavares, Borba Gatos, a unir um grupo de outros homens, só que submetidos a eles, e invadiam territórios em busca de alguns itens. como, por exemplo, índio, itens, professora, sim. Os índios, eles eram peças também comercializadas, porque na ausência do negro, eu tinha um índio como escravo. E nesse processo de interiorização do nosso país com os bandeirantes, em busca de produtos como ervas e índios, nós vamos ter aí a descoberta do ouro, certo? Então, foi por um acaso que o ouro foi encontrado, porque a princípio eu não vou atrás do ouro, eu vou atrás de índios, certo? Perfeito? Entradas. Expedições organizadas pela coroa. Então, o governo banca as entradas e a função delas era explorar o interior e mapear o território brasileiro. Por fim, nós temos as monções, que eram expedições, também com a mesma intenção de explorar os produtos brasileiros, né? Comercializar produtos brasileiros, só que por uma outra via, uma outra via, a via fluvial. Pode ver que aqui, ó, nós estamos próximo a um rio, certo? Um exemplo de lugar onde aconteciam, né, essas monções é aqui, em Porto Feliz, tá bom? Que nós vamos ter pontos onde essas monções eram realizadas, tá bom, turminha? Eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá? Tchau, tchau!